Hoje vamos visitar o Conquista Naturi. As obras estão bastante avançadas. Fundação e estrutura foram concluídas. A fase de acabamento está em ritmo acelerado. A parte de alvenaria está em estágio adiantado. As áreas externas estão bem adiantadas. As instalações foram iniciadas. Chegou a hora de visitar as unidades. Temos também unidades PCD. Em breve teremos mais novidades. Até lá!